Encontrei o amor Nunca pensei que estaria esperando por mim Éramos muito novos, eu sei Quando eu me apaixonei Dessa vez não vou te entender Me veja bem devagar Como é bom te amar Sempre ao seu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Vou sussurrar da sua voz Dizendo que me ama é tão perfeito Essa noite tão linda está Baby, esse amor É tudo que eu sonhei O teu sorriso é tão lindo e encantador Encontrei o amor Pra carregar por toda a vida Compartilha os meus segredos Quem eu sou Estamos apaixonados demais Por amor, tudo é capaz Com você sempre estarei Segure a minha mão E segue o teu coração O meu futuro é Como o seu Baby, eu Só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Vou sussurrar da sua voz Dizendo que me ama é tão perfeito Essa noite tão linda está Oh, 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 oh Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Sussurrando a sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Essa noite linda É tão perfeito Essa noite tão linda está